Ah não, galerinha, por que o olho do Matheus é desse jeito? Pica pau, seu guarda, vem aqui rápido! Ah não, olha o olho do Matheus! Oxi, o que aconteceu? Galerinha, ele tava com o olhão, eu tenho certeza, galerinha, eu tenho certeza! Não, pra ficar bravo, não! Ah não, vem rápido, vem escondido, vem escondido pra vocês verem o olho dele! O que é isso, galerinha? O que tá acontecendo? Pica pau, eu vou te provar, tá na mão dele, é de comer, o Pica pau vai querer pegar, gente! Porque ele é um cumilão! Ah não, ele vai levar o menino! Aí, ó, viu? Não, não leva o meninão! Gente, ele vai querer levar o menino também! Não! Ah não, isso aqui é o... Então dá o olho pra ele, dá pra ele comer! Vai comer tudo? Não, é só um!